Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Oséias 11, 9 Leitura bíblica Oséias 11, 1 a 9 Entre nós Um dia desses fui convidado para uma cerimônia de colação de grau de um amigo. Ele estava concluindo o seu curso de direito. Na oportunidade concedida à oradora da turma, esta homenageou seus professores, colegas, familiares e a todos os presentes daquele auditório pela contribuição de cada um ao longo do curso. Fez também questão de homenagear sua avó, já falecida, por tê-la apoiado durante o período de seu curso, pois certamente estaria muito feliz de estar próxima de sua neta para viver aquele brilhante momento. Diferentemente da situação da oradora daquela turma, no texto de hoje, no versículo 9, mais precisamente, Deus enuncia por meio do profeta Oséias, quatro palavras que nos chamam a atenção. No meio de vocês, aí desejo fazer algumas perguntas. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está próximo? Ele deseja que você acredite. Ele quer que você saiba que Ele está inserido no seu mundo. Onde quer que você esteja, Ele está presente. No seu escritório, em sua casa, no carro, no quarto, onde for, está próximo. Sabe por quê? Para cuidar de você. O profeta mostrou as várias maneiras de como Deus cuidou de Israel, provando estar próximo do seu povo. O que Deus foi outrora para Israel, é para nós hoje. Isso também Ele faz por você, por mim, por todos que nele acreditam. Ele está conosco nas horas alegres e tristes. Preocupa-se com os nossos desejos e sentimentos e jamais nos abandona em qualquer momento da nossa vida. Está conosco tanto no início como no fim da semana e vem ao seu encontro diariamente, no lugar de que você mais gosta, sua casa. Ali Ele está presente todos os dias. Bate a porta. Mas depende de você deixá-lo entrar e ficar com você. Se Deus não estiver presente na sua vida, não será por Ele não querer.